Hey, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio de hoje, começaremos a nossa exploração em um palo-se um tanto peculiar que nós encontramos em outubro da primeira vez e, de alguma forma, ele ainda está de pé aqui hoje. Junto com ele, temos a presença ilustre de Aketi e Kasumi, dois membros de equipe que serão incrivelmente fenomenais nessas explorações de palo-se. Cisela tem muito para ver deles e eu também quero poder mostrar tudo o que eles são capazes de fazer. Esse trio, eu não vou cansar de falar o quão icônico eles são para o Persona 6 Royal, principalmente, obviamente, para a parte do Royal, mas... É, nós temos muito para ver aqui, eu estou muito ansioso para avançar nesse palo-se e, uau, três Revival Beats! Valeu, jogo, você está jogando um pouco para o lado mais barato dele, fácil demais, mas... Enfim. Esse lugar está um pouco diferente do que da última vez que nós vimos. Isso foi há alguns meses atrás, não foi? Deve ter ocorrido alguma mudança de coração desde lá. Você se lembra de quão longe você foi da última vez? Ah, eu subi nos cabelos e... Eu acho que foi bem depois daquela porta. Foi onde o Senpai me encontrou e me ajudou. Entendo, então. Você só está familiar com a área próxima da entrada. Vamos continuar, então. Tá legal, Aketi. Você, por acaso, está familiarizado com mais coisas. Eu, pelo menos, não estou, mas esse lugar era bonito já desde a entrada. Olha só para isso, cara. Todo esse branco, por algum motivo, traz... Alguma paz? Eu não sei porquê. E qual é dessas pessoas aqui? Ah, que estranho. Esse pôster está meio esquisito e... Por que está cheio de gente em volta dele? As pessoas que vivem aqui só estão aqui pela cognição do governante do Palace. Eles são como bonecas de tamanho real, de certa forma. Entretanto, nós não conhecemos ainda o seu governante para saber o que ele pensa das pessoas que vivem aqui, de fato. É assim... Bonecas, ah? Eu jamais teria imaginado. Parecem tão reais. É... Eles são bem parecidos mesmo com pessoas. Eles têm dois olhos e um nariz. Mas não é só por isso que... Eles se parecem. Ou, esses aqui se parecem até um pouco mais. Felicidade para todos, ah? Talvez eu... Posso acreditar com isso acontecendo. Talvez eu devesse melhorar a minha vida. Tá, mas isso parece bem sólido. É, como assim? O que você sabe disso? Aparentemente, qualquer um que vem para esse lugar se torna feliz. Eu me pergunto se é mesmo verdade. Embora... Todos aqui parecem estar se divertindo. Hum. É, você não tá mentindo. As pessoas aqui parecem mesmo estar se divertindo muito, cara. Alguma coisa no rosto delas me diz isso. É. Ele não tava de brincadeira mesmo. Todas elas estão rindo aqui. Que é um pouco assustador, mas ao mesmo tempo... É. Eu não sei. Eu gosto dessa cognição de uma certa forma. De olhar pra ela. Alguma coisa com esses fios dourados e tudo mais. Mas ainda assim... Eu sinto um desconforto de tanto branco e... Tanto robotismo. Eu sei lá. Tem tanta gente aqui. Definitivamente tá diferente do que da última vez que nós vimos. Bem-vindos e obrigado por virem, pacientes. Vocês serão guiados para o nosso estabelecimento especial de acordo com o seu desejo individual. Nós iremos ajudar cada um de vocês. Podem ter certeza. Todos se tornarão felizes. Se você tiver alguma pergunta sobre o estabelecimento... Por favor. Cita-se livre para trazê-lo para a nossa equipe. Mas quer não ser estranho? Se tornar... Felizes? Que tipo de lugar é esse? Nunca sumi. Eu acho que essa é a dúvida de muita gente aqui também. Inclusive a minha. Que tipo de lugar é esse? Afinal de contas, onde... Tem pessoas muito felizes segurando bolsas de fidget spinner. Isso parece um pesadelo, cara. Mas aí... Vamos descobrir agora. Que tipo de lugar é um pesadelo, cara. Que tipo de lugar é um pesadelo, por exemplo. Desculpe, mas nós iremos passar por lá agora. Nós não temos tempo para gastar peões como você. Por que você está tentando para o seu desejo? Por que você está chegando para a sua própria dor? Yoshizawa-san, você pode fazer isso, certo? Sim. Pronto quando... Vai ter muito problema para fazer isso haphazardamente. Eu vou dar o apoio. Olha essa escuma pular. Meio. Meio. Um arco de água para um tempo. Há um tempo. Meio muito mais emocionante. Akechi-san. Não. Eles se abençam. Ah, tudo bem. Tá tudo bem aí, Akechi. Isso aqui é uma água. É. Essa é a nossa primeira vez assumindo o Black Mask. Aqui em pessoa. Não só ele, mas o Loki também. Com o McDonald's. Isso deve dar um... Não dá nem para brincar, cara. Não tem como. Ele é muito forte. E como que eu vou chegar nos pés dele? Deixa eu pensar. Ah, eu já sei. Com o Haube aqui. A evolução do Arsene. Vamos lá. Acabe com isso. Com o My Eagle. Oh, não. Eles têm bloc. Ah. Se ao menos eu soubesse disso. Antes de usar essa habilidade. E ter o turno da Yoshizawa aqui para isso. Hum. Mas que desperdício de turno, não é? Não. Na verdade... Eu queria fazer isso desde o início. Para poder mostrar para vocês. o Alor Atzaki do Aket. Que é o único que vocês não viram ainda. Como o Black Mask. E eu acho que já está na hora de mostrar. Na nossa primeira batalha. Em Persona Secret Royal no terceiro semestre. Então vamos lá. Retaliar Aket. É. Mostra o seu poder, cara. Ha. Ha. Eu acho incrível como ele... Assume essa personalidade psicopata do nada. Ah. Eu acho que isso funcionamos bem, não é? Especialmente considerando a final-minutão da nossa equipe. Ah. Ioshizawa-san? Ah. Ah. Então essa shadow... Ela disse algo sobre pesquisa. E também algo sobre dor. Ela também mencionou a salvagem. Isso parece indicar que o governador do palácio não está no seu ou sua mente. Oh? Eu parece que encontrei uma mapa para esse lugar. Vamos fazer um bom uso disso. Um... Então... Eu apenas compartilhei com Akechi-san. Você diria que esse é como ele normalmente é? Como... Um... 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 Oh, eu já estou indo pra lá Estou tão ansiosa Você precisa se cuidar, cara Porque se eles te deram Fidget Spinner e você acabar Acertando o seu dedo, você não vai ficar tão feliz Quanto o resto das pessoas A gente vai treinar um pouco com isso também Tem alguma coisa pra eu quebrar ali do outro lado? Não, então vamos seguir o caminho aqui na direita Eu já estou me sentindo a Cat falando Tem alguma coisa pra eu quebrar aqui? Ah, já sei! Eu vou quebrar Eu sou Sharon! É, é basicamente essa a minha impressão No Cat Mas é exatamente assim, cara Eu tenho que falar A minha parte favorita desse terceiro semestre Tem que ser o Cat Todo psicopata e tudo mais Falando desse jeito É muito engraçado, não tem como Mas enfim, vamos acabar com essas Sharon De uma vez, talvez eu dê a chance Pro Cat brilhar aqui, ou não, caramba Foi muito fácil Então, né, Bruce Ah, gente, você é mim, cara Eu quero ter você Por que não? Você é um cara maneiro Você pintou sua cara pro Halloween e tudo mais E eu acho que isso é muito digno da sua parte, cara De manter o tema e tudo mais Vocês sabiam que o lugar do Halloween aqui no Brasil É o dia do Saci? Pois é No mesmo dia do Halloween A gente comemora o dia do Saci aqui, nacionalmente Eu não sei por que as pessoas sem fantasias É só cortar a perna É bem mais fácil do que arrumar uma fantasia É, você tem razão Tem uma safe room e eu acho que eu posso mostrar ela pro pessoal Porque É uma safe room bem interessante Ela é branca É só isso É uma sala branca Que eu imaginarei que teria um ar-condicionado Mas só tem um ventilador mesmo Eu estou com um sentimento estranho no meu peito Espero que se ele só está no palace Que me deixe nervosa mesmo Não deveria estar nervosa Estamos numa safe room Mas enfim Eu te entendo É só a primeira vez de fato, não é? Eu percebi que descansar aqui é importante de vez em quando Mas Nós não temos tempo para relaxar, não é? Tá bom, nós não temos A Cat já entendi sua mensagem Vamos lá Hã? Esse cara é muito afissurado com o trabalho E você, Shadow Vem aqui Se for outro Nebrus Eu vou poder mostrar uma mecânica aqui Eu ainda não mostrei nessa série E não, não é o Nebrus Mas Podemos acabar com esse cara facilmente também Eu não lembro qual é a fraqueza dele Eu acho que é Curse A gente vai ver aqui agora Primeiro vamos só manter ataque físico Porque eu não tenho certeza Oh Tá bom Vamos esmagá-lo, Cat Cara, isso é incrível Oh, pera Eu tive uma chance Tá legal Então Só pra eu confirmar minha teoria Fear my power É Caramba, eu amo esse cara Não tem como, cara O Rob Damon Eu não sei se vocês sabem Mas o Rob Damon Junto com o Miraman E a Erika Que são os dubladores Da Cat, Ryuji E Anne Respectivamente Eles são muito amigos E Às vezes eles fazem Instruir na Twitch E Cara É muito engraçado O Rob Quando ele tá fazendo qualquer coisa Ele Eu não consigo A Cat Não é nada Já que Não temos que ficar aqui Deveríamos prosseguir É, a Cat Nós deveríamos mesmo Enquanto eu Eu não sei Onde eu tava Ah, sim O cara é hilário Ele é uma Lenda viva da comédia Vocês viram o anúncio No mural Oh Deve ser difícil de primeira Mas não se preocupe Tem uma aula Para iniciantes também Se estiverem interessados Vocês definitivamente Deviam ser examinados Vai mudar o seu mundo É, bota mudar mundo nisso Cara Bota mudar mundo nisso Espera Eu não devia estar falando isso ainda Enfim Eu vou parar de falar Tão Turoquete assim Porque Eu sou muito fã Desse cara E Espera se vocês puderem Dê uma olhada É sério Vale muito a pena É muito engraçado Enfim Tem uma porta aqui O que? Essa voz Olha Não tem jeito Todo mundo vai chegar Mãe? 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 Sim, ela estará aqui também Eu tenho certeza que ela estará aqui Mãe? 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 Mistérios na sua cara É impressionante como nessa parte tem muito disso E pior do que isso é Termos visto o nosso sogro na TV Ali chorando Droga, cara Tudo que posso fazer é tornar a filha dele feliz Mas isso não vai ser um desafio Nós estamos indo bem, não é, Oxizawa? É, eu sei que estamos Estamos quase no nível 10 Vamos lá O que eu tô falando, cara? Tem um corredor roxo agora Com um pôster de felicidade e saúde Eu me pergunto quem é super aficionado por isso Enfim Conseguimos um cabo USB aqui A Futaba deve gostar Por que você tá pensando em dar um presente pra Futaba? Não, não é nada Esse lugar é enorme O que poderia ser esse quarto? Você parece estar em dor de novo Você está bem? Eu estou bem É só que... Eu não posso parar de pensar sobre aquele vídeo que vimos antes Você quer dizer O que sobre o Sumire-san? Sim Vamos continuar a pressionar Eu preciso descobrir por que isso foi mostrado para mim Você foi misguidado Não se procura por dor Só a tragédia te espera além disso Hum Um novo começo Todos esses avisos de dor e tragédia Quem é o seu governador? Por que você acha que você sabe muito sobre mim? Se você não me dará uma resposta Então eu vou só fazer o caminho Eu vou me dará uma resposta Eu vou me dará uma resposta Eu vou me dará uma resposta Dá pra ver o quão estável ela está Ela foi direto pra cima das duas Xero sem ninguém ajudando ela Sério Vamos mudar isso, Raul Vamos usar o Concentrate E... Vamos se preparar para o próximo turno Para darmos muito dano Eu não sei se vocês perceberam Mas esse carinha que eu estou usando É realmente Evolução Arsena A versão do Royal E está mais bonitinho, né? É... Eu achei que seria legal mostrar para vocês ele aqui Agora que entramos no terceiro mês de fato Ou seja, quando o Royal finalmente De fato começa E... Oh, fuck Nós provavelmente perdemos ela Ah, não Droga Ela sai completa de desespero Caramba, Kasumi Mas tudo bem Vamos lá Eu acho que eu já posso considerar ela Fora de combate Vamos usar o Meg Dolan E aqui Acabar com esses dois Ou quase Uh, pera Ela tem uma chance... Ah, não Ela está em despair Deixa eu ir pra lá É... Sinto muito, Kasumi Você já era Mas o Aketh não Ele vai ter uma chance de brilhar ainda com o Riot Gun Cara, eu preciso dizer O quão fã Eu sou desses três juntos É... É... Isso mal começou E... Já está tão incrível A interação entre os três Que... Sei lá Parece que foi feito um pro outro Eu esqueci que esse cara tem bloco É isso, droga É... Vamos de curse então E... Oh, fuck Ele também tem bloco Eu esqueci disso Ah Like bastards É isso aí, Aketh Uh Ok Ficou fácil agora Dessa vez eu não vou errar Na real Hum... Eu nem vou usar uma habilidade aqui Vamos acabar com isso com o estilo Joker E você teve que merecer o Billion Ninguém mandou matar a minha garota Such a fool Rejecting our Lord's mercy In that case Witness it for yourself Now what? Oh, wow The crowd is going wild Their cheers are shaking the stadium To welcome a new heroine To the world of competitive gymnastics Thank you so much I'm simply thrilled with the results I had today Your performance exceeded anything seen before in the junior class It was absolutely stunning But you'll be entering high school soon Will that impact your career in gymnastics? Oh, I have no intentions of stopping It's my dream to compete and win at the international level How wonderful One last question Is there anyone you'd like to give a shout out while you have the chance? My younger sister She should be here in the stadium What? Oh, there she is Sumire Sumire, I did it! Both of us have the same dream To be international champions Stop Let's make it come true, Sumire Together Stop it! I... Yoshizawa-san Your... I really hope this helped you understand A man's voice If you keep pushing on like this You're going to find nothing but heartache Please Won't you stop fighting this And just return to the current reality? Nothing but heartache, huh? I don't understand what you're saying But I have no intention of leaving now We are in agreement there We also refuse to do as you say Now why don't you drop the big voice behind the curtain act And face us directly As you wish Head on down I'll meet you there He agreed to that much more readily than I expected Perhaps the palace's ruler really will make his appearance Thanks for your concern But I'm fine, really Let's go Kasumi Yoshizawa, eh? Ah, Kent, ah, Kent Eu tô vendo que você tá de olho na Kasumi e tudo mais Mas... Ela já é minha, cara Você não tem chance de encontrar o Harry Fook Mas enfim Que história toda foi aquela? Sumire? Como assim? E... Por que que tem um filho de spinner enorme ali em cima na tela? E... Oh! Tem uma pessoa ali Tá bom Vamos lá ver ela Correndo Porque... Talvez ele esteja em pé ali há muito tempo Esperando Alguém aparecer Tipo... Imagine ficar duas horas parado de costas Esperando alguém aparecer Pra poder ter uma entrada triunfal E falar Ah! Vocês estavam aqui Esse tempo inteiro Hum Eu estava esperando por vocês Mas tudo bem Vamos lá É hora da Kasumi brilhar aqui Acabando com esses três De uma só vez Ou quase Porque... Faltou um pouquinho de dano Mas... Eu te perdoe Você não está na sua melhor condição Você está um pouco instável mentalmente E com isso nós mostramos os dois a Laura Taks Aqui Você já é filho da Kasumi Imagina assim Foi legal mostrar Eles estavam muito fracos Para ser um ato É... Falou e disse a Kat Bom Vamos ver qual é Dessa pessoa que está aqui Dessa pessoa que está aqui Um lugar onde os desejos Desirem manifest Estamos perguntando se você é a Sorte dos desejos aqui Ah... Eu entendo Bem... Para usar suas próprias palavras Sim Eu sou o rei do palácio Mas no meu caso Parece um pouco diferente Do que você já viu Nós também seríamos corretos Em acreditar que você está Involvido com as Abnormidades Outside do palácio Sim Você seria Do you like A realidade Que eu criou para você? Você criou Você criou Isso? É Eu ganhei o poder Para alterar a realidade Para fazer O que as pessoas desejam Para alterar a realidade? É isso que você realmente sente? A realidade antiga Era cruel E infeliz A verdade é Yoshizawa-san suffers immense pain each and every time she taps into her forgotten past. My... past? Dr. Maruki? What do you mean? What's happened to me? All right. I had honestly hoped that all those warnings you were given would change your minds. But if it's your true desire, then I want you to recall who you really are. And I want you two to learn as well. Once you have, you'll need to choose between the two realities. The merciless one. Or the one I've formed. That's... Today was brutal, huh? Feeling okay? It's not that. Why am I doing so bad? I keep messing up my routine. Your growth spurts just changed your eye level. You'll get used to it. Look, you're as tall as I am now. We practice the same amount. But you are the one who always gets first place. I can't catch up to you, Kasumi. You know why? Because it's my right as the elder sister. We're in the same grade, though. Oh, don't be so down. We'll reach the top of the world together. That's our dream, right? You don't get it. You'll never understand how I feel. What? Kasumi, if I were like you, things would be so much better. Hey, wait up! Kasumi's the one that people want. Look where you're going! The light's red! Hey! Yeah! We should go higher! The talented one who can reach the top of the world. Sumire, stop! Listen to me! Sumire! Hey! What? What? That really happened? I don't know. Someone's calling you, kids. They didn't see any of us. Huh? Don't be so scared. You called for help to put him down hill and... Did two birds get hit? Just please, someone's doing something. Kasumi... ... ... ... ... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Porque ele é bem forte E eu não sei você Mas eu não quero tomar muito dano dele Ele tem um dano absurdo Numa habilidade de vento Sem falar também dos seus buffs E dano físico em geral Ele pode nos dar um crítico E se ele conseguir É o nosso fim Então eu não sei vocês Mas eu não quero brigar agora contra ele De igual pra igual Eu queria estar um pouquinho acima Pra poder ter certeza que a gente ganhou nessa batalha O Megidola Deu um bom dano Vai, não vou brincar Mas era assim É agora a hora do Raul Pra dar um concentrate em nós E essa é a hora que o Aket brilha Porque ele tem o debilitante também Então não temos que ficar apenas No trabalho de buffer e debuff só com o Joker O Aket ter essa habilidade específica Oh, a gente estava com o BGHP Não mais, mas Que fofa, a gente estava com o BGHP Enfim, o Aket ter o debilitante Nos permite poder atacar diretamente no próximo turno Sem termos que dar o Raccoon da nele O que significa que nós temos mais dano aqui Para dar em menos turnos E isso, meu amigo É muito bom Será que a gente vai ver ele ainda usando habilidade? Meu Deus Tá muito fácil Você não consegue acertar uma habilidade, cara Agora nossa agilidade acabou E... É Você acabou de dar concentrate em si mesmo Isso não é muito bom Uh-oh Tá legal Nesse caso Eu vou só dar um Riot Gun Vamos ver se isso está bastante dano Vai Vai que conecta É... É... Poderia ter dado mais Mas tudo bem Eu aceito Eu tenho que tomar muito cuidado aqui Olha o dano que esse cara está dando Vamos finalizar isso agora com o Raul Meg Dolan Isso deve ser o bastante para acabar com ele, não é? Não Não É, vocês não viram errado É hora do Showtime Coloquete o Joker Out of my way Crop Ah, stand still You little shit One waste of time Not bad for an improvised technique Shall we continue this? I'm fairly certain Any further negotiating is pointless That seems to be the case, unfortunately But first, I have an idea Rather than explain it with words I'd like you to actually see this new reality With your own eyes I know that your friends are already enjoying it That I cannot do As I said before She wishes to live in the reality Where she is Kasumi There's no way I can hand her over to you With matters as they currently are I already told you that I won't harm her And I'll swear by it Don't worry about her Go Look at the reality I've created for you all Once you've seen the results I know you'll realize which future is best You think we'll just obey your orders? I apologize But you really are going through with this Even if it's by force We'll meet again One week from today January 9th I genuinely pray that you'll change your mind by then He got away We shouldn't chase him too far Let's say we head back for now I had spent all that time investigating the people around you So I could set you up To think Takuto Maruki of all people Would be the mastermind behind this absurd situation And he happens to be warping the very fabric of reality While ranting about making everyone's dreams come true Talk about incomprehensible motives I can't even wrap my head around such intentions At any rate We need to figure out our next steps Don't you think it'd basically be suicide To try and save her in our current state We need intel first If we're going to stand up to him We have to know more than nothing I'll do some investigating on my own I hate that we have to do what he says But Maruki told us we have to wait until January 9th Let's meet up here next week Although I imagine both our lives will be very different If you choose to live in this reality As your friends have been Oh, this was a trip Bem-vindo de volta Você chegou atrasado Ei, é você minha mãe? Sou eu Eu descobri uma coisa E pensei que eu deveria ligar imediatamente Eu liguei para a casa da Yoshizawa Para ver o que eu descobri E parece que eles acreditam Que ela foi para um campo de treinamento Desde ontem Ei, pensar que Maruki está mudando A nossa realidade física Do jeito que ele bem entende É Ele é simplesmente poderoso demais Chega a ser assustador Nem brinque com isso Essa é a primeira vez que eu presenciei o tanto poder Vindo de tal magnitude Até os grandes Phantom Thieves que você tem tanto orgulho Caíram no seu esquema Você vai tentar mudar a mente deles, não é? Ah, pode apostar Muito bem, então Suponho que Poderíamos usar um pouco mais de ajuda Isso se você conseguir trazer eles para o nosso lado É claro Isso tudo vai depender de você conseguir ou não Fazer eles saírem dessa realidade Que eles tanto desejaram Eu iria focar minha investigação no Maruki É claro Você faz o que precisar Tudo bem, a Cat Pode deixar Bem Eu iria ligar para você Se eu conseguir outras informações Boa noite Esse era o A Cat Vocês dois parecem estar se dando tão bem O time Cala a boca, mãe Ah Ei, ah Eu estive pensando Por que os Phantom Thieves não vão para uma casa de banho juntos alguma hora? Então a Lady Anne e eu poderíamos O que acha? Seria perfeito, não? Podemos perguntar isso para o resto do pessoal Em vez de explicar isso com palavras Eu gostaria de você realmente ver essa nova realidade com seus próprios olhos Eu sei que seus amigos já estão gostando Eu acho que eu não estou com a cabeça para isso Dado o meu flashback que eu acabei de ter, Morgana Ah, tudo bem Nós podemos ver isso outro dia A cama deve estar aconchegante demais para nós dois Bem Bem Eu e ele passaram a dormir no sofá então Oh Bem legal a sua parte É Você está feliz com isso? Ah? Aonde você está tentando chegar? Bem Sim, eu Dile que estou feliz Você está feliz com essa realidade, Morgana? Que tipo de realidade você está falando? Bem Se é pela qual nós lutamos com todos então Espera O que isso quer dizer? Isso Não parece certo Eu fui capturado no palácio do Kamushida então Quando eu conheci vocês Quando nós fomos para o Mementos Eu me transformei em um Continue pensando Estou quase lá Hã? Oh, ok Eu tive que ser útil para os humanos que eu admiro muito Nada pode me fazer feliz O que? Eu era Me desculpe Eu tenho que sair para pensar um pouco Você devia ir dormir É Esse é o Mona mesmo Hum Parece que tudo que eu posso fazer agora é esperar Uma Rookie disse que os meus amigos já deveriam estar aproveitando agora Mas o que eles estariam? Seriam milkshakes? Bom, eu deveria ir vê-los Onde foi todo mundo? Acho que eu deveria procurar por eles pela cidade E é Nós Chegamos a essa parte Temos sete dias Uma semana Para tentarmos convencer todos da nossa equipe A abandonar essa Realidade esquisita que estamos vivendo E Tentar combater a Tal realidade que o Mourouk está criando Coisa assim É complicado Essa palavra vocês vão Se acostumar bastante Nos próximos episódios dessa série Mas é Chegamos a parte recompensadora de Persona 5 Royal O terceiro semestre A Kaynard as coisas realmente ficam loucas e Vocês já tiveram uma palhinha disso Bom pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio No próximo Nós iremos tentar convencer os nossos companheiros de equipe A voltar para a realidade verdadeira E eu também vou agradecer Os primeiros filmes de Autotip Porque já faz muito tempo Então Muito obrigado A Jordana Garcia Preda Jogos Dark Joker Akira Minus e Miriam Kano Renda Kaledk Ultimate Humorous Robaka Kun E o Rift Kool de Nightmare É isso Muito obrigado A gente se vê No próximo episódio De Persona 5 Royal Ascoord Is making my hip Yeah Oh wow Ah What is this Eleanor Is here Legenda por Sônia Ruberti